Meu nome é Gianluca, eu tenho 19 anos, estou de Sumaré e passei em medicina no Unicamp. Eu estava, na realidade, eu estava muito em dúvida do que eu ia fazer de faculdade, eu não tinha nenhuma ideia. Muitos professores falaram que eu tinha cara de medicina, daí eu fui atrás do curso, mas eu tenho até uma brincadeira que eu faço, que eu falo que eu decidi medicina mais pela especialização do que pelo curso. Eu queria fazer neurologia e depois falei, então tem que ser medicina. E já em 2016, no primeiro ano de medicina médio, eu comecei a estudar sério para isso, eu comecei a estudar para fazer medicina mesmo. Em 2018, eu prestei os vestibulares, eu consegui passar só para a segunda fase da USP. Daí, em 2019, eu fiz um cursinho presencial na cidade aqui ao lado, Campinas. Foi uma época muito difícil, muito difícil mesmo. Eu ia de ônibus, eu tinha que acordar muito cedo, tinha dia que eu chegava muito tarde. Eu cheguei a, tipo, acordar às 4h30 da manhã para ir para o cursinho e pôr os pés em casa de novo, 9h da noite. Daí, chegou no final do ano, eu passei para a segunda fase da Unicamp também. Só que, novamente, eu não consegui passar. Eu tinha uma disciplina boa, até, de estudos. O que eu não tinha era uma, vamos dizer assim, um método para fixar as coisas bem. Me senti muito frustrado e eu não sabia muito bem o que fazer. Eu já tinha falado para a minha família que se eu não passasse, eu ia tentar arranjar um emprego, alguma coisa, para pelo menos não passar mais um ano, entre aspas, parado, né? Quando eu falei que eu tinha que arranjar uma opção de cursinho, o que me sobrou era ou fazer um cursinho online ou fazer de tarde e de noite. E daí que eu meio que descobri o quadro, porque um amigo meu, Pedro Santana, ele fez quadro também em 2019. Ele passou em nutrição na Unifesp. Ele foi me contando tudo. Ah, cara, interessante. Eu vou trabalhar mesmo? Eu preciso de algo mais flexível. Então, vai ter que ser online. Daí eu chequei os planos, os preços, vi que o plano medicina, vi que o preço dava para eu rachar com o meu pai de boa. E daí eu comecei do quadro. No início, como eu não tinha experiência com o online, eu tinha um pouco de dificuldade de concentração. Eu tinha um professor de ensino médio que falava, você tem que estudar pelo menos umas três semanas, assim, seguido, todo dia, toda tarde, lutando contra o cansaço. Lutando contra a preguiça de pegar na postilha ou no computador, o que é que eu perdi. E depois de três semanas, se você chegar em casa e não estudar, se não fazer aquela sua rotina, você vai ficar, tipo, com um bagulho na sua cabeça. Cara, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. O que me ajudou no quadro foi que, assim, as aulas ficam muito bem separadas. Então, as aulas gravadas, você ficava por matéria, daí você já tem a lista de exercícios, já tem a monitoria na mão, se precisar. Eu assistia a aula. Se eu já tivesse alguma dúvida, eu já pausava na hora, já mandava dúvida. Depois, quando eu estava assistindo, eu estava esperando a resposta. Daí, no que eu acabava a aula, eu já ia atrás de fazer exercícios. Às vezes, fazia uma, duas, três vistas na hora. Já via a resolução bonitinha. E ajudava bastante, tipo, ver essa resolução, ter esse feedback rápido, sabe, que o ensino online proporciona. Então, eu poder, tipo, assistir o vídeo, anotar, parar, ouvir o professor, anotar, ajudava bastante do que o método clássico de cursinho. Você assiste a aula e já vai na correria anotando, sabe? Às vezes, você não entende nem o que você está escrevendo, nem o que o professor está falando. É bom você chegar num ponto, desse ponto que você está confiante, você não se minar também, tá ligado? Você não ficar, tipo, caraca, mas faltou aqui, faltou aqui. Tipo, leva fé um pouco de si mesmo. Aparas rebarba, mas não desconfia de si, tá ligado? Ter essa confiança me ajudou bastante no vestibular. Que é uma confiança que saiu principalmente do fato de você estudar sozinho, me piadas, por exemplo. Você definir sua rotina, você seguir um método, você ter disciplina ao longo do ano. São coisas que vão construindo uma certa autoestima. Eu tive responsabilidade para chegar, manter meus hábitos, manter minha responsabilidade até agora. Tipo, é porque eu amadureci nesse meio tempo. É um sentimento que você tem que ter no cursinho que você ganha muito. Se você fizer o bagulho bonitinho, você ganha muito, que é a maturidade, cara. E à medida que você vai amadurecendo, você vai percebendo isso, você vai ganhando muita confiança. Saiu segunda, né, o resultado. Eu estava no trovável, cara. Esse meu amigo que fez com vocês, do Santana, ele só mandou assim pra mim. Dia, Unicamp, cara. Ponto final. Falei, meu Deus, saiu agora? Ponto saiu. Daí, no meio do trabalho, eu parei tudo que eu estava fazendo, tranco assim. Entrei no site da Unicamp. Comecei a caçar, 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 caçar. Daí eu achei uma imagina, Luca. Eu comecei a tremer na minha mesa, assim, cara. Daí eu sei que eu tirei a mão da cara e eu levantei com a minha xícarazinha de café tremendo, velho. As meninas perguntaram, dia, você está bem? Eu só falei, nossa, eu estou ótimo, gente. Vocês não estão ligados. Fui tomar um golpe, derrubei no chão. Fui na tiazinha da minha empresa, dona Solange, lá. Deu um abraço. Daí ela foi, Solange, passei, pelo amor de Deus, tá ligado? Gritando, assim, no meio do trampo. Aí ela, nossa, o que é, meu Deus? Foi, na Unicamp, Solange, parabéns, não sei o que, né? Falei, nossa. Daí eu até parei e falei, ô, gente, pelo amor de Deus, deixa eu chegar pra minha mãe. Daí eu não vou conseguir continuar atravessando e falar pra ela. Pra mim, o desafio de todo vestibulando é ele se convencer de quem está tomando a decisão certa, tá ligado? Então, tipo, manter a cabeça forte nessas horas é muito complicado. Tanto que, realmente, eu pensei muitas vezes, muitas vezes em desistir, né? Tive alguns problemas que não cabem citar aqui, mas aí tem que procurar suporte. E tem que se fazer entender também, porque se a gente não tiver o apoio dessas pessoas que estão próximas, a gente fica isolado. Tinha dia que, tipo, eu chegava do trabalho, uns dias piores aqui, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu deitava na cama e falava, nossa, velho, você tem que estudar, velho. Você não estudar, eu vou ficar mal e, tipo, era meio que o refúgio, sabe? Vestibular não é um negócio fácil, velho. É um negócio, tipo, arranca muito suor da gente, arranca muito suor, tipo, vai te desgastando com o tempo. É o que eu sempre falo, você tem que saber o tamanho do seu sonho, cara. É até uma frase que eu vi num livro que fala assim, cara, os sonhos, eles só dão pro almoço normalmente. Pra janta, a gente quer ver os sonhos se realizando, a gente quer ter esse sonho na mão. Então, eu digo que você tem que saber o tamanho, porque você tem que saber até onde você quer correr, até onde você aguenta correr atrás dele. Porque, às vezes, você fica correndo atrás e fica um negócio muito cansativo, você vai se desgastando. Então, é por isso que eu digo que, às vezes, você não tem que ter vergonha de alguns sentimentos que você sente quando você é vitivando. Esse cansaço, essa ansiedade, esse medo do que vai acontecer. Porque, cara, a gente não só estuda, cara, a gente tá estudando com um negócio que é uma vez por ano, que é uma escova de uma vida, que é extremamente cansativa. Tem que se fazer entender pra sua família, pra eles entenderem o que você tá passando. É um negócio muito importante. Você não se sente sozinho nessa hora. Você tem esse sentimento da aprovação, daí você entra, você conversa com o povo que passou dificuldades parecidas, você conversa com os veteranos dando uns cigais. Não te mudou um monte de coisa, mas a cabeça já fica mais leve, tá ligado? É uma fase nova e a gente tem que abraçar o que vir a dela, velho. Seja o que parece importante, seja o que não parece, vai catando, tirando o que é de melhor.